DJ Elir Saco Onde sostén no vazia o teléfono imangue que es un asco Se me sumou a la jornada sobre la cana tuya Disse ama porra límite Se me sumou a puximea Que me pula que na iranea Su miscimea balea Na dukha ema sala kisun dhe ta Imo nilika a aska fucure Sa te dukha ki tu te kai te re reka da Isi niliko aigya saan manda Sou chumelanguim, em rovê-la-vã, pê-vê-la-nã-tê Olenava, atáv, que monu sênghê, sêfkê, namelêndar, atáv, devê-lbárem, maritê-ná-rubá Oya-a-kô, tia-cê, buspá-te-ná-vá, oya-a-kô, túnem-bá-lár-gê-nlá Otorumarou, túnem-lá-dén-gê-nlá, semê-slá-lí, e-sítê-l-lá-rê-nlá Naslima dava, çávot edu, këvavrã, naslima dava, manu sêr-o, vler-a-rá-r-lá Arketik, vim, cik ayer, eslima vol, dive, ou, peste mudare-l Asadili, prete olu, sinem atzar, buk, mëngilasin l-el, vat-e galuna Cushki në bërtu, kedi tërkja, unge në vazia, në halovavatu Arhatik, vim, cik ayer, amèk- sharing, mëngilasin l-el-el, vat-e galuna Eu não puse a desagirem, eu não puse a perda. Eu não puse a perda, eu não puse a perda. Por que eu não mefalls, não puse a perda. Se a te ver o que tu Deve que ele lhe 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 Que a gala E se me engorda E a vez a arma Sosho me lai E emrovela Dutpe jura E me engorda A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL